Será que Daniel Larusso pode perder tudo na quinta temporada de Cobra Kai? Saudações, combatentes! Eu sou André Pacheco e você está no Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Uma nova adição ao elenco pode ter revelado algo importante na trama da quinta temporada de Cobra Kai e vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. O legal de Cobra Kai é que a cada fragmento de informação, todos nós, como fãs, começamos a montar o quebra-cabeça para tentar descobrir o que pode acontecer na série. Às vezes a gente acerta e às vezes a gente erra, mas o legal é a diversão. Mas olha só, recentemente, uma atriz chamada Cherise Gividen foi creditada na quinta temporada de Cobra Kai como uma assistente de leilão. E isso já cria muitas ideias e muitas teorias na nossa cabeça. Quando pensamos em leilões, logo nos vem a imagem de alguém que pode perder algum patrimônio por problemas financeiros. Isso é mais ou menos como a gente enxerga que as coisas acontecem. Isso é comum para imóveis, carros, móveis, eletrônicos e afins. Uma coisa que vimos bem pouco na temporada anterior é sobre o poder aquisitivo e financeiro do Terry Silver. Nós ainda sabemos que ele ainda tem muita grana. Ele vive numa mansão, ostenta carros de luxo, deu um up na estrutura do Cobra Kai e prometeu abrir ainda mais dojos trazendo velhos amigos de volta. Mas desde que o Ralph Macchio foi visto meio desleixado e com a barba por fazer, num período muito próximo às gravações da quinta temporada, logo surgiu aqui mesmo no canal várias teorias de que Terry Silver poderia atacar a família Larusso financeiramente e tentar até deixar o Daniel na pior. Algumas imagens de bastidores mostram também o Ralph Macchio com seu terno de trabalho. Isso indica que também veremos mais cenas envolvendo a empresa de Daniel, o que pode ser um alvo fácil para Terry Silver. E isso não foi explorado na quarta temporada. Uma outra possibilidade também envolve a Tori. Nós sabemos que ela vive praticamente com a pensão da mãe que está doente e até já apareceu uma tia inescrupulosa para querer colocar a mão nessa grana. Não dá para descartar também essa possibilidade de que a casa da família Nichols corre o risco de ir a leilão e talvez até Tori precise recorrer a Terry Silver pedindo ajuda para ele. Mas isso é só maluquice aqui da minha cabeça. Mas o que é fato? Também descobrimos que há registros de que teremos cenas com um possível tribunal na quinta temporada, algo relacionado a uma audiência, o que pode indicar também algo relacionado a John Kreese ou ao próprio Terry Silver. Além também de termos fortes indícios de que um agente do FBI pode aparecer na quinta temporada e isso pode estar relacionado com alguém que está no encalço de Terry Silver ou até investigando o que aconteceu com o Arraia. A cada dia que passa, a hype aumenta cada vez mais e a quinta temporada nos reserva muitas surpresas e o primeiro teaser deve acontecer no dia 5 de maio na Live B10, evento que eu falei no vídeo que está aqui no card. Mas bora fazer teorias aí, meu povo. O que a quinta temporada pode indicar com a adição de uma assistente de leilões? Se você não conhecia o canal, já se inscreve aí, deixa o like maroto no vídeo e fique esperto porque aqui Cobra Cai Nunca Dorme. Estamos em constante busca por novidades para vocês. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e Cobra Cai Nunca Morre. Um abraço a todos e Cobra Cai Nunca Dorme.